Então hoje a gente vai falar com a Yves, que é uma querida, que vai trazer os desafios que ela está tendo aí com o seu projeto agora. E a partir daí a gente vai ficar aqui meia horinha, 40 minutos, eu quero gerar o máximo de valor para ela e com certeza gerando para ela eu vou gerar para vocês que muitos dos desafios, das perguntas, dos questionamentos que a gente tem se assemelham. Então vou trazer já a Yves aqui para a gente começar a bater esse papo, beleza? Então galera que for chegando, vai colocando aí o que vocês têm em relação a esse momento para criar um negócio online, para esse momento de transição, onde você está se libertando da CLT, está emitindo o seu chefe, então pode trazer aí o que tiver. E aí querida? Olá! Tudo bem? Tudo bem? Nossa! Muito bom rever lá! Prazer! Olha, está conversando de novo, né? Porque nessa de a gente assistir conteúdo é um pouquinho diferente a energia da gente estar conversando depois que a gente acostuma. Sem dúvida! Que delícia! A troca sempre é mais rica. Então muito bom, obrigado aí, revela. Olha Edu, tem uma galerinha aí do curso também, das nossas turmas. Então galera, sempre que vocês curtirem algo aí, senta o dedo no coraçãozinho, botem comentários, porque quanto mais perguntas, mais interação a gente tiver, mais rico fica essa troca aqui. Então a ideia é que a gente possa gerar bastante valor para vocês, através de uma história e desafios reais, que é o desafio que a Yves está passando aí para escalar o seu negócio, né? Pelo que eu entendi bem. Então, ó, Yves, fala um pouquinho sobre o seu projeto, fala um pouquinho sobre você, né? Da sua transformação aí e o que você está enfrentando agora para que eu possa te ajudar da melhor maneira aí nessa nossa meia horinha juntos aqui. Beleza! Então, Ian, bom, meu nome é Yves e eu sou minimalista. Tá, basicamente é esse o meu feat, né? Eu sou, né, o meu projeto é o Minimalismo Brasileira. Ele é um blog, onde a gente fala de minimalismo como estilo de vida, né? Menos é mais que o nosso jeitinho, em busca da sustentabilidade pessoal e planetária. Então, tem o perfil aqui no Insta, né, tem o blog. E aí, antes, né, pré-Covid, tinha oficina, tinha, né, roda de conversa, que é essa coisa maravilhosa que a gente poder compartilhar, né, os conhecimentos e crescer todo mundo junto. E aí, essas coisas meio que deixaram de existir, né? Claro que existe virtual, tem todas essas... A gente aprendeu, né, a fazer reuniões virtuais e tudo. E é um pouco diferente a dinâmica, né, de lives e encontros virtuais. E aí, tem essa questão de repensar, remodelar e tal. Tá todo mundo agora nessa vibe, né? Eu acho que é propício a gente, nesse momento, repensar assim. E eu fiquei pensando que, assim, o Minimalismo Brasileira... Eu sou uma pessoa que eu sou muito de carregar as coisas comigo e dar um negócio pra outra pessoa, né? Tocar também é aquilo que você fala muito, né? A cabeça, o coração e as mãos, né? Então, eu gosto de estar fazendo alguma coisa enquanto eu converso com as outras pessoas. E eu fiquei pensando, se a gente não pode se ver pessoalmente, se não dá pra fazer mais esses encontros assim, né? Então, cedo não vai ser a mesma coisa. A gente não vai realmente se colocar um monte de gente numa sala, né? Como que eu posso, de certa forma, materializar o Minimalismo Brasileira pra que tenha alguma coisa chegando, né? Alguma coisa física pra ocupar as mãos da pessoa com o Minimalismo Brasileiro. E aí vem a questão da escalabilidade e sustentabilidade. E aí, demos a sorte de eu estar aberto pra fazer mentorias pra poder dar uma luz sobre isso. Porque, geralmente, a gente pensa em uma transformação de um negócio que é físico pra o digital, né? Durante o Covid, eu participei como voluntária, ajudando vários pequenos negócios daqui de Campinas a fazer isso, né? A tentar digitalizar o negócio deles. Porque eles eram 100%. Era só abrir lá a porta, né? E o pessoal entrava. Então, se não tivesse fluxo na rua, não tinha negócio. E aí, então, agora, eles digitalizaram. E aí, como que você vê o que que é... Quando a gente fala de startup, a gente sempre fala de um negócio escalável, né? O que que é escalável? O que que é, sabe? Como que a gente mensura mercado? Como que a gente vê isso antes de começar um negócio, né? Nessa fase bem inicial. Porque eu não quero abrir um negócio num momento assim, ir lá e levantar uma porta, né? Eu quero ter mais informações. Eu quero fazer uma escolha um pouco mais sensata. Claro que eu também sou aquela pessoa que quer saber tudo. Quer saber se vai dar certo antes de fazer alguma coisa. Eu sei que você me disse que tem que ir lá e fazer. Mas a gente pode fazer de um jeito um pouco mais seguro, né? E essa é a minha pergunta. Como que... O que que é escalabilidade e online e offline? Como que a gente pode... Que modelos de negócio existem por aí que a gente pode pensar que podem ser escaláveis, mas ainda assim ter elementos físicos, né? Você já até hoje deu uma resposta... Eu mandei pra você e disse Cara, você já respondeu a mentoria em 30 segundos? Mas agora fala meia hora aí, por favor. Como é que é? Não, vamos lá, vamos lá. Eu acho que tem duas perguntas muito importantes aí e complementares, né? Então vamos... Na verdade tem talvez até três perguntas, mas vamos lá. Deixa eu ver se eu peguei. Primeira pergunta é sobre como que você pode... Forma de você escalar o negócio, mas tem uma pergunta subentendida aí que é em relação ao planejamento da escala. Para você entender o potencial de escala de um negócio para depois você escalar. Então tem a parte do planejamento anterior, né? Perfeito. Beleza. E a outra pergunta é em relação ao on e off. É que você já tinha uma série de formatos antes da pandemia, quando a gente podia se encontrar, beijar, abraçar, offline. E aí depois você fez o movimento para 100% online, você já tinha um pouco desses dois. Mas agora você está querendo também desenhar e entender possíveis frentes offline, junto do que você já tem online, mas que sejam escaláveis também. Exato. Perfeito. Beleza. Então vamos falar de planejamento, escalabilidade e omnichannel, né? Que é o on e off aí, como que a gente pode trabalhar os dois. Beleza. Vamos lá. Primeira parte do planejamento. Planejar é muito importante para você minimizar riscos, surpresas, incertezas, mas nunca um planejamento vai substituir o campo de batalha, né? E muito provavelmente quando você terminar o planejamento, você vai ter certeza absoluta daquilo que não vai acontecer, né? Que geralmente é isso, né? Você planeja e fala, pô, beleza, agora você tem um plano que realmente não vai acontecer. Mas óbvio, tirando as brincadeiras à parte, você pode ter uma clareza muito melhor sobre potenciais, né? Sobre racionais, cálculos, argumentações que façam sentido. Eu acho que esse é o principal ponto do planejamento. Você, através de algumas ferramentas, você conseguir medir dentro do que você tem de informação ali disponível um pouquinho do potencial, né? Então o que você pode fazer para te ajudar a medir esse potencial? Você pode analisar pessoas ou empresas que fazem coisas parecidas com o que você faz hoje e tentar entender o tamanho deles em termos de negócio. Se você não tem acesso a números, a vendas, você pode sentir um pouquinho em termos de tamanho, né? De presença online ou solidez em número de produtos e tal. A partir daí você vai conseguir identificar alguns players de mercado que você tem como referência. Então essa é uma coisa que você pode fazer. A segunda coisa é entender quantos players tem no mercado, né? Porque se não tiver nenhum player no mercado que você está, ou tem uma puta oportunidade, ou quer dizer que não existe mercado ali. Então tem esses dois pontos que você tem que analisar. Por isso que ter concorrência e tal não é algo negativo. Pelo contrário, é algo positivo. Você só tem que encontrar uma forma de você se diferenciar e isso pode ser nichando ainda mais a sua proposta de valor ou pode ser simplesmente fazendo melhor do que quem já está fazendo ali. Então, para você começar a definir potencial de escala, tem um livro que é muito bom, que te traz vários desses insights na hora de construir uma empresa, que são as organizações exponenciais, que eles usam... Ele tem o scale e ideas, né? Ele usa essas duas palavras e cada letra quer dizer uma característica de uma empresa exponencial. E uma delas está relacionada na scale, né? Escalabilidade, né? Como um todo, é uma coisa que toda empresa exponencial busca. Então, antes mesmo de tentar mensurar a escalabilidade do seu projeto, você tem que entender se você precisa realmente criar um modelo de negócio escalável ou não. Então, é uma pergunta até anterior a isso, que é o que vai te deixar feliz em termos de impacto e retorno? Principalmente financeiro, né? Que fica mais fácil de tangibilizar. Porque se você fica super feliz com 5 mil reais, 10 mil reais, 15 mil reais, você não precisa ter um negócio altamente escalável. Porque você, de repente, com alguns formatos e poucas vendas, você já chega ao seu objetivo financeiro. E se você criar um negócio super escalável, talvez te traga mais dor de cabeça do que retorno mesmo. Porque você vai ter mais clientes para dar suporte, você vai ter mais coisas para fazer, mais vendas para realizar. Pode ser que vire uma empresa de verdade, né? Que realmente tenha que contratar e tudo isso. Exato. A escalabilidade é importante, mas o mais importante é saber se você realmente precisa escalar. Então, dá um passo antes, né? E ainda como uma boa minimalista, então, você entende como é importante também trazer esse conceito para os negócios, com essencialismo. Então, a escalabilidade, ela, em algum momento, é você sair do essencial, da validação, das suas ideias, para levar para o campo do exponencial, idealmente, né? Então, isso daí vai mudar completamente o modelo do seu negócio, talvez, né? Então, por isso que essa pergunta sobre o que você quer, o que te deixa feliz em relação a métricas e números, ela é fundamental para você entender se a escalabilidade é para você ou não. Vamos dizer que você decida. Sim, escalar é o que eu quero. Eu quero, pô, hoje eu, sei lá, vendo mil, quero vender cem mil. Então, eu quero realmente escalar. E aí, você tem que encontrar modelos onde você consiga criar produtos que não dependam diretamente do seu esforço ou do seu tempo. Por exemplo, escalar mentoria ou consultoria, onde você vende o seu tempo, não é um modelo escalável, porque você tem um limite de horas que você vai dedicar para aquilo. Então, você vai precisar encontrar modelos como... Exato, vai ter aquele limite lá. Mas se você trouxer, por exemplo, e-books, você trouxer cursos online, você trouxer software, você trouxer, porra, adwords em relação à publicidade dos seus page views, do seu blog e tal. Então, tem uma série de modelos que são bem mais escaláveis do que outros. e aí, você vai ter que ir decidindo se isso está dentro da sua estratégia de produto, da sua esteira de produto, se faz sentido ter o curso online, se o seu tesão mesmo é a troca, é a experiência, é o pessoal. Então, por isso que o Business Model Canvas, que te traz numa página essa visão de modelo de negócio, tem uma parte ali que é na entrega da sua proposta de valor para o seu segmento de cliente, tem os canais, mas tem também o relacionamento. Como que vai ser? E ali, você tem que ver, porra, você quer fazer uma entrega mais personalizada e pessoal ou você quer fazer uma coisa mais self-service automatizada? Porque a escala, necessariamente, vai ter que passar por isso. Você até pode pensar em modelos de escala com um toque de personalização, com um toque do pessoal, de ter alguém acompanhando, mas aí você vai ter que escalar o número de pessoas envolvidas no projeto. E aí, aumenta a complexidade também. Então, você vai ter que entender muito bem que tipo de experiência de proposta de valor único você vai querer entregar, porque a partir daí, fica mais fácil você pensar no bom modelo de escala. E outra coisa que você pode fazer na estratégia de produto é você ter produtos escaláveis e outras entregas mais pessoais. Então, por exemplo, você dentro da sua esteira, você poderia ter um e-book que é escalável, que tem um preço bem mais acessível. Então, você vai ganhar em volume ali. Então, vamos dizer que você tem um e-book que custe 30 reais, 10 reais, 50 reais, sei lá o que for, até 100 reais. E esse e-book vai dar um tipo de transformação, um tipo de informação. Esse e-book é escalável. E ali você vai trazer volume de clientes, de pessoas que vão se comprometer a dar um passo a mais do que o gratuito. Então, vão passar o cartão para fazer parte do seu grupo de clientes. Enquanto depois, você vai vender uma experiência mais personalizada, que aí você vai ter um posicionamento de preço maior, porque envolve mais do seu valor. Vamos dizer que seja uma mentoria em grupo, que você vai acompanhar a galera. E aí, em vez de pagar 100 reais, essa pessoa talvez tenha que pagar mil reais para fazer parte dessa consultoria ou dessa mentoria, que vai durar tanto tempo e você vai dedicar tantas horas para fazer isso. essa mentoria não é tão escalável. Apesar que você pode aumentar o número de pessoas e tal, mas talvez essa mentoria seja uma boa entrega com um grupo de 10 a 15 pessoas. Se você botar 100 pessoas, vai perder a personalização. Então, tem um limite. Mas você pode ter o produto escalável e você pode ter o produto não escalável. E, na verdade, você vai ter uma esteira, uma estratégia de produtos complementares, escaláveis ou não, que aí vão conseguir satisfazer em termos de quanto você quer ganhar com isso, quanto você quer gerar de valor, que tipo de atividade você quer estar envolvida. Então, as perguntas são anteriores. Sim. E, já fazendo o gancho do on e do off, é a mesma coisa. Você pode botar o off no topo dessa esteira. Que o off, ele tem algo que o online não consegue substituir ainda em termos de tecnologia. Talvez no futuro, sim, mais a questão do toque, da imersão, a questão da presença, a questão da experiência, né, de você conseguir ativar os cinco sentidos. Então, tem muita coisa que o presencial tem de valor que você vai também precificar de acordo com isso, porque a experiência vai ser ainda mais imersiva ou eficaz ou o que for. E aí, você vai complementando isso com a sua estratégia de produtos, com a sua esteira de produto. Então, o off e o on, eles só se complementam nessa jornada do consumidor. E, geralmente, o presencial, o offline, ele tem uma... se não for um grande evento, uma coisa assim também para muitas pessoas, se for uma pegada de grupos menores, vai ter um acesso maior a você, uma geração de valor maior, então, deve ter uma precificação maior. Então, vamos dizer, dividindo assim, rapidamente o que eu falei. A escala pode ficar no produto de front-end, que é um produto mais baratinho e acessível, onde você não vai ter um custo de produção, é propriedade intelectual, você criou um e-book, então, se você vender 10 ou se você vender mil, o trabalho é o mesmo. Depois, você vai ter um produto de back-end, que a gente chama que é um produto mais intermediário, que pode ser um curso, pode ser uma mentoria, e esse daí, você vai posicionar, vamos fazendo a tabelinha de 100, mil, que não é tão escalável, mas você ainda pode ganhar um pouco de volume, e vai ter aquele que é o presencial, que é o high-end, que é o high-ticket, e aí, de repente, esse daí, você vai vender por 5 mil, de repente, que vai ser, sei lá, três dias com você, vivendo uma experiência super minimalista, numa casa legal, no campo, desconectado de tudo que é aparelho, então, vai ser minimalismo digital, minimalismo na alimentação, vai ser a experiência minimalista, que isso você não consegue fazer online, então, esse daí vai ser, vai ter uma transformação diferente, logo, vai ter uma precificação diferente, ela high-end, então, assim você consegue transitar, no on e no off, posicionando muito bem cada coisa, dentro da sua estratégia de produto. Fez sentido? Fez, fez muito, sim. Pois é, e bem no início, né, você fez um, você falou um negócio que eu achei super revolucionário, ali, de dizer que, tipo, eu não preciso pensar, não sei, talvez, acho que porque, não sei, não sei de onde veio isso, né, na minha cabeça, mas a gente sempre pensa que se eu vou abrir um negócio, é para eu ficar milionária, digamos, é um negócio com lucro infinito, mas você acabou de falar essa questão revolucionária no início, quando você começou essa parte, de que eu não preciso fazer um negócio para que ele seja lucro infinito, né, eu posso ter um negócio que seja para fazer, digamos, cinco mil reais por mês, que esse seja o objetivo do negócio, né, porque se eu não preciso de mais do que cinco mil reais por mês, para que eu preciso fazer mais do que cinco mil reais por mês de lucro, né, e tipo, isso é bem revolucionário, pensar assim, tipo, vai pensar da parte ao contrário, que a gente fica pensando, não, eu preciso atingir o máximo possível de pessoas, porque o máximo possível de pessoas precisam dessa minha transformação, que o máximo possível de pessoas vão comprar, não precisa, né, ser o mundo inteiro realmente virar meu cliente. É... Ó, isso daí é muito importante, e isso uma vez que você faz essa mudança de chave na cabeça, é uma liberdade que você atinge que é incrível, porque, infelizmente, a gente está preso a um sistema de, um modelo de sucesso, principalmente no marketing digital, de fazer vários dígitos, seis em sete, e tem que fazer live todo dia, e o caralho é quatro, isso fode com a nossa cabeça, porque a gente só acha que vai ser feliz quando tiver um negócio escalável, quando tiver tanto de faturamento, quando tiver isso, quando tiver aquilo, a gente só vai postergando a nossa felicidade para quando a gente alcançar isso. e a gente esquece de fazer a pergunta mais básica de todas, que é o que eu preciso para ter o meu sucesso, não o sucesso para aquele cara ali, ou para aquele outro guru, ou para o meu vizinho, o sucesso para mim pode ser cinco mil reais, como pode ser simplesmente eu ter tempo para estudar com os meus filhos, ou tempo para levar meu filho para a escola, ou tempo para poder dedicar a manhã inteira para cuidar das minhas saúdes, ou poder viajar enquanto eu toco um projeto em paralelo, ou fazer isso tudo e ganhar trinta mil reais. Cada um vai ter a sua visão de sucesso, mas se você não tem a porra da visão de sucesso, aí você nunca vai estar feliz porque você vai estar vivendo o sucesso dos outros. Então, esse é um primeiro ponto muito importante. Segundo ponto, pouquíssimas coisas na natureza, na vida, crescem indefinitivamente, pouquíssimas coisas, e uma delas é o câncer. Então, isso daí que às vezes a gente fica nessa pegada de caralho, eu preciso crescer, escalar, crescer o negócio e vender mais e porra, agora eu cheguei nos cem mil, porra, agora eu tenho que chegar no milhão, agora eu tenho que chegar nos dez milhão, e aí não para, fica essa busca eterna pela felicidade que ela nunca está presente. Então, crescer é algo sustentável para um negócio, tem muita gente que fala, se você não está crescendo é porque está morrendo, mas vai depender do que é sucesso para você, porque às vezes o seu crescimento não precisa estar em relação às finanças e à lucratividade do seu negócio, mas sim o seu crescimento de aprendizado e seu crescimento espiritual, seu crescimento de impacto, então, porra, você precisa de cinco mil, vamos dizer que você esteja ganhando dez mil, você está conseguindo juntar o dobro que você precisa e porra, agora você fala, porra, eu quero crescer em impacto, eu quero gerar mais valor ainda para a galera, aí o seu curso que custava, sei lá, mil, você então vende agora por quinhentos, e aí talvez você consiga gerar mais valor para mais pessoas, então, tem um monte de coisa, tem um monte de estratégia que você pode fazer, mas todas elas vão ser bem adaptadas para aquilo que você quer conquistar, então, o valor financeiro é uma forma importante e é importante nessa equação porque tangibiliza tudo, né, falar de todos os outros pontos que eu falei são importantes para você ter essa sustentabilidade de vida, não ficar um refém só da grana correndo atrás, né, para apenas pagar as contas no final do mês ou acumular e se tornar o mais rico do cemitério no final da vida, não é esse, eu acho, o objetivo único, mas a gente tem que falar dinheiro porque senão é papinho, mundo cor-de-rosa e, né, a gente não consegue ter metas mais concretas, mas uma vez que você fez essa reflexão da meta, você olha para o seu modelo de negócio e você vai olhar para o planejamento financeiro, o planejamento de vendas dentro dos produtos que você tem ali à sua disposição que você vai precisar todo mês vender, porque a gente precisa vender, né, empreendedores, a galera que demitiu o chefe e aí você vai fazer contas simples, o planejamento, aquele que eu sei que você tem um olhar muito forte para planejamento, é muito boa nisso, você não precisa fazer um planejamento, né, com trilhões de cenários e variáveis, tal, fazer um planejamento simples, pô, eu tenho esse meu produto que custa mil reais, eu preciso de cinco mil reais por mês, eu preciso vender cinco por mês, isso daí, beleza, o que eu preciso agora de esforço, de ferramenta, de equipe, ou de investimento, de tráfego, aí vai depender da sua estratégia de venda, do seu funil de venda, né, para eu conseguir tirar esse cinco lá do outro lado, né, limpo, então eu preciso disso daqui, aí está aqui os descontos todos, né, das minhas despesas fixas, variáveis, imposto, tal, e aí você monta essa equação e a partir dessa equação que você vai fazer uma coisa simples no Excel, no Google Planilhas, você, a partir dali, você vai começar a brincar de cenário e aí você vai ver o potencial de escala dentro das validações que você já teve, então, por exemplo, é muito fácil falar, ah, eu tenho esse meu curso que eu quero vender a mil reais e eu quero agora ter cem mil reais de venda por mês, então eu vou multiplicar por cem e está tudo lindo, né, você pode mentir para você quantas vezes você quiser, porque no número, na planilha, a gente conta qualquer história, mas aí o que você tem que trazer? Você tem que trazer, você já vendeu esse curso por mil reais? Sim, não, vamos dizer que você tenha vendido, beleza, mas você vendeu pouco, você vendeu cinco só no lançamento onde você investiu, sei lá, dois mil reais, então aí você já teve um teste que te dá algumas variáveis, algumas validações que te mostram um caminho, então, pô, se você investiu três mil e você vendeu cinco mil, então você tem um retorno sobre investimento e você tem uma taxa, uma porcentagem ali, então você pode começar a mapear o potencial extrapolando, usando essa taxa para você entender de quanto você vai precisar de investimento com aquela técnica, mas se você usar uma outra técnica, de repente você consegue uma coisa muito diferente, e aí você vai ver que, pô, não é viável, então, expandir um negócio, escalar um negócio onde eu invisto dois mil e vendo cinco mil, se meu objetivo é vender cem mil, porque eu não tenho isso aqui de investimento, então você vai começar a brincar com esses cenários para alcançar o planejamento que te conta uma história que é viável e que você acredite diante de tudo que você já viu das suas experiências pessoais e das experiências das pessoas ao seu redor, seja de mentores que você pode acessar, seja de colegas que viveram coisas parecidas, seja de comunidades que você faça parte, por isso o valor tão forte de você estar em torno de pessoas que já viveram coisas que você está vivendo agora ou que queira viver e você sempre buscar aquela famosa frasezinha, se você é mais inteligente da sua mesa, é melhor mudar de mesa, aquelas coisas todas, porque tem um porquê, para você estar sempre buscando aprendizado de pessoas que já tiveram mais experiência naquela determinada área com você e a partir daí fica mais fácil você planejar uma possível escala caso a escala seja algo que realmente você queira atingir, senão você pode simplesmente ter o valor que vai te deixar super feliz você pode ter dois valores o valor mínimo de sobrevivência digna que eu acho que é importante ter para saber eu preciso minimamente de mil reais se eu não tiver mil reais fodeu eu vou ter que voltar a morar com os pais ou vou ter que arranjar um emprego que me pague minimamente os mil reais e assim por diante tem o valor mínimo para viver de forma digna confortável e aí cada um vai ter o seu também não tem mínimo aqui beleza, cheguei agora qual o valor ideal? estou aqui então vamos dizer que é mil e cinco mil então você tem essa margem aí para trabalhar a sua estratégia de vendas e seu planejamento e quando chegar no cinco mil ou você vai a cada três meses em função dos acontecimentos você vai atualizando isso ou quando chegou no cinco mil se pergunta novamente você tem que se perguntar isso a vida inteira porra, estou com cinco mil estou feliz? é isso daqui que eu queria? agora que eu vi que é possível de repente eu quero ir para o sete porque para o sete eu vou ter um pouco mais de flexibilidade para de repente conquistar outras coisas que agora fazem sentido para mim ou eu quero ajudar meus pais ou eu quero fazer tal viagem então eu vou precisar desse valor aqui durante tantos meses e aí você vai trazendo outros aspectos para o seu planejamento para a sua para a sua estratégia mas sempre lembrando o planejamento e a estratégia são apenas ferramentas de norte para a execução então você tem que sempre ir para a execução porque é lá que você vai validar o que você acha que vai funcionar e aí você sempre vai batendo isso por isso que ferramentas como o Canvas que é uma folha só de papel não é um documento de cem páginas por isso que o Golden Circle que vem o porquê o como e o que para descrever o que você faz te ajuda ferramentas simples e ferramentas que você possa atualizar mudar muito rapidamente porque esses testes precisam de velocidade você vai aprender a cada dia a cada entrega uma coisa nova então isso tudo é muito dinâmico por isso que você não pode se amarrar em ferramentas complexas ou coisas que demoram muito ainda mais no início da consolidação de um negócio quando você ainda está testando muita coisa que ainda não tem uma previsibilidade então nos negócios online no empreendedorismo esse início até você chegar e falar porra é isso e agora eu sei que investindo mil reais aqui eu vou vender cinco mil do outro lado até chegar essa formulazinha a gente precisa fazer esses testes então ter essas ferramentas para dar o norte estratégico e botar a cara na execução mesmo que a gente erre bastante é errando que a gente vai aprender mais rápido e melhor e aí você pode ter sempre o planejamento como forma de você minimizar o risco minimizar o fracasso e isso você vai tocando em função da disposição de recursos tempo grana energia você vai misturando isso daí e aí você vai tirando as conclusões que você precisa para ver se o planejamento está fazendo sentido na real mesmo legal e como que você faz digamos essa como que você fez uma avaliação de um MVP assim um negócio seu quanto tempo você ficou planejando quanto tempo lançando e quanto tempo avaliando algum dos seus projetos aí que você queira contar conta para a gente como é que é então isso né na real a montanha russa ela é constante eu planejo e executo o tempo todo sem parar sempre porque as coisas evoluem muito e eu ainda estou esse ano eu falei que uma palavra para definir o meu ano em termos de negócios e projetos meu e da Thaísa é consolidação então esse ano a gente tirou para consolidar a gente não está podendo viver o nosso estilo de vida viajando e conhecendo outros lugares então a gente falou então beleza para trabalhar vamos trabalhar sentar o rabo aqui trabalhar para caralho para consolidar e acelerar essa curva de consolidação dos nossos projetos então no início do ano a gente fez muito planejamento falando quantos produtos quantos cursos a gente vai querer ter nessa pegada de front-end de entrada que estratégia a gente vai usar se a gente vai vender no perpétuo se a gente vai fazer lançamentos com data de início e fim quantas turmas a gente quer ter quantos alunos a gente começou a pensar nos cinco grandes objetivos por projeto que a gente quer conquistar nas metas que a gente vai chegar para que esses objetivos sejam alcançados então você usa a meta smart aquela coisa toda mas basicamente a meta você tem que saber facilmente dizer se ela vai ser cumprida e quando cumprida e quando então você precisa trazer esses elementos para uma meta ser uma boa meta e e a gente tem um documento editável onde a gente vai revisitando eu por exemplo eu boto no meu ritual matinal eu olho os meus objetivos todos os dias então todos os dias de manhã eles tem que estar fazendo sentido eu vou ajustando vou mudando ali em função dos aprendizados e das discussões que eu vou tendo estratégicas com a minha equipe então a gente trouxe um parceiro que começou a nos ajudar em toda essa parte de estratégia e isso porra gerou muito valor para a gente e aí eu mudei várias coisas então eu estava com um projeto de botar três cursos de entrada mais o meu curso principal até cinco turmas ao longo do ano as cinco turmas ainda estou mas de repente eu vou eu vou fazer só um curso de entrada porque talvez não faça sentido agora ter os outros mas isso é o tempo todo então eu tenho rituais de acompanhamento desses objetivos estratégicos pelo menos eu olho eu olho para os meus diariamente porque faz parte do meu ritual mas eu eu faço uma uma um olhar mais estratégico assim pelo menos uma vez ao mês ou a cada trimestre e a gente vai ajustando então o planejamento está sempre presente agora a execução é a parte mais importante porque é a partir da execução que eu vou ter insights para entender se aquele planejamento eu vou ter que mudar ou não tá então a execução é diária também né são os projetos rodando em função do objetivo vamos dizer que eu tenho uma turma eu tenho o objetivo de vender cem cem vagas e aí eu vendi 80 então tem um gap ali do planejamento financeiro do mês que eu vou ter que balancear de alguma forma então no mês seguinte eu posso ter um novo produto ou nesse mês eu posso fazer um downsell um upsell para tentar compensar isso então é uma coisa muito dinâmica que você precisa ter as informações organizadas uma comunicação fluida ritmos de acompanhamento com a sua equipe também para vocês irem tomando decisões semanais estratégicas para definir o que vai ser feito quando em relação aos projetos e lá no início foi a mesma coisa eu parei para pensar o que eu queria o meu objetivo o que me deixaria feliz em termos de grana e estilo de vida e tipo de impacto que eu queria gerar então o Ikigai e outras ferramentas de propósito me ajudaram a dar esse norte e aí eu selecionei o primeiro MVP que aí no meu caso a forma de validar o que eu estava pensando foram através das mentorias eu fiz mais de 200 mentorias aí eu falei porra agora tem um método que está validado então vou agora está no meu momento de escalar porque eu não quero ficar o dia inteiro dando mentoria porque eu quero viajar o mundo quero fazer um monte de coisa eu quero trabalhar menos tempo ainda não consegui chegar lá no menos tempo porque eu só vou trabalhando em outras coisas mas eu quero meu objetivo é chegar a trabalhar quatro horas por dia diretamente nos meus projetos ainda estou trabalhando oito ou mais o Tim Ferriss ele fala quatro por semana quatro por semana é too much acho que é um pouquinho demais mas o meu grande objetivo é quatro horas por dia eu acho que talvez ano que vem eu já consiga entendeu mas esse ano eu estou trabalhando mais oito ou mais até então é algo que eu vou ver mas de repente ano que vem eu vou falar porra não está irado é que eles desenvolvem um monte de coisa nova e vou trabalhar oito ou mais de novo e está tudo bem por isso que é dinâmico eu não escrevo nada em pedra e aí a partir desses objetivos do projeto a energia às vezes você faz alguma coisa que se sente tão energizado que fazer essas oito horas mas não vai ser um problema não vai exato porque está amarradão está no flow né então é por isso que sempre a parte do de setar os objetivos vai ser fundamental para você depois definir a estratégia qual MVP e tal e aí eu fiz os MVP das mentorias entreguei executei depois eu passei para o MVP de um curso meu primeiro curso foi uma merda não vendeu nenhum aí eu entendi um monte de coisa eu falei porra beleza entendi que a pegada aqui é diferente né então eu fui para uma na verdade estava ajudando muito a galera se transformar em noma digital lá no início mas eu entendi rapidamente que não era minha vibe eu acho que o nomadismo digital é apenas um caminho mas não era o caminho não era onde eu queria botar o máximo da minha energia então eu já mudei pivotei então até hoje eu estou mudando bastante o novo curso que eu vou lançar nas próximas semanas é um curso novo que eu estou fazendo um ajuste de tudo que eu aprendi dessas primeiras turmas e a entrega e a transformação que eu causei na vida de centenas de pessoas com o Reinvenção dos 30 agora eu vou envelopar isso de uma forma que eu ouvindo muito feedback e troca e as reuniões e mentorias eu entendi que dá para reforçar ainda mais a parte da execução e trazer o elemento de pegar na mão e mostrar como criar um negócio online mesmo então eu vou reforçar essa parte e esse curso vai explorar esse lado porque agora eu mergulhei ainda mais lá no meu avatar entendi ainda mais as dores dele então é um processo que não para nunca 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 e por isso que entender esses ciclos e essas lógicas te ajuda a você estar sempre se reinventando então o importante é você criar sistemas e você focar mais no progresso do que apenas no fim da parada você vai ter clareza do que você quer que é o objetivo e é o retorno esperado e tal mas quando você foca no caminho fica uma delícia porque aí o tesão da segunda-feira é de falar o que eu vou fazer essa semana para a parada seguir em frente e aí cada dia vale a pena cada dia é um desafio novo cada dia é uma conquista e aí fica muito mais gostoso entendeu e aí a grana o resultado o objetivo lá vem muito mais naturalmente como consequência é isso é é verdade mesmo quando você se bota meio de uma flow de gerar valor de porra fazer o que gosta as coisas vêm fluem muito mais naturalmente e e aí você vai ajustando a rota né porque a rota nunca para sim o negócio é continuar né navegando boiando é as velas exato eu achei muito legal que você falou esses números tipo você deu duzentas mentorias para tipo realmente avaliar e assim modificar e entender que meu isso aqui está pronto né isso aqui é um método pronto tipo duzentas mentorias é né bastante é bastante gente que você ainda estava modificando e aprendendo eu fiz duzentos e cinquenta sessões gratuitas experimentais para você ter uma ideia então assim foi a melhor escola possível estava gerando puta valor mas eu estava aprendendo muito porque cada encontro eu desenvolvia confiança eu fazia perguntas que eu conseguia ver do outro lado né o que que tocava né eu conseguia entender melhor as dores pô isso para mim foi por isso que no início quando a gente ainda não tem milhões e milhões de pessoas na audiência e tal cara isso é muito importante você passar o máximo de tempo com a sua audiência com seus alunos com as primeiras pessoas que confiaram em você porque é onde você vai aprender mais você vai aprender muito nos livros nos cursos nas mentores vai tudo é importante né dentro do do seu do seu contexto mas a troca com o cliente não tem nada igual então porra ligue passe tempo junto chama no zoom isso daí vai sem dúvida ser sua maior escola e não economize esse investimento ainda mais agora no início que você talvez consiga falar com todo mundo se você vai até hoje lá no meu youtube eu te desafio a encontrar um comentário sem resposta eu respondi todos até hoje tenho lá 31 mil mais ou menos pessoas todo dia eu olho porque eu aprendo um monte de coisa e eu ainda consigo fazer isso quando meu canal tiver 500 mil aí eu não vou ter talvez tempo para fazer isso tudo mas agora eu consigo ainda então eu vou lá e respondo mesma coisa com os directs mesma coisa com os comentários nos meus posts talvez um ou outro passe mas agora eu ainda consigo talvez no futuro não mas agora eu estou aproveitando para ter essa troca que nem a gente conversou lá com os alunos naquele dia que eu estava apresentando minhas ideias e recebendo da galera porra isso para mim é ouro demais sabe eu faço pesquisa às vezes nos meus lançamentos de curso tem lá porra mil respostas eu leio as mil respostas porque é a melhor forma de aprender eu consolido eu grifo eu porque é assim que você vai aprendendo então there's no free lunch né você precisa investir se dedicar nessa direção mas é lá que a gente aprende mais o maior retorno então depois de mais de 250 sessões experimentais depois de mais de 200 processos que eu fiz aí ficou claro identificar os padrões o que funcionava o que não funcionava e criar método é fácil mas a galera já quer começar sem sem esforço nenhum aí fica fica mais difícil quer dizer que você precisa fazer os 400 não você pode encontrar o meio termo pode ir criando e validando aos poucos mas eu só estou trazendo aqui como foi o meu caminho você perguntou e e continuo assim ainda tenho muita coisa para aprender muita coisa pela frente mas a cada dia estamos aqui essa troca com você aqui eu sempre aprendo também eu vejo escalabilidade é um tema importante mas talvez até antes da escalabilidade é a questão do planejamento e da clareza do que cada um precisa para criar um plano em cima então eu falo é aí que você falou você falou uma coisa revolucionária então isso daí eu sei que é algo importante então isso vai me ajudar a criar talvez conteúdos onde eu vou falar disso onde eu vou criar para o YouTube vou criar um post então essa troca que vai vai nos tornando mais relevantes eu acho que esse é o grande desafio de se tornar cada vez mais relevante para que as pessoas confiem na gente queira seguir em frente com novos produtos com novos acessos e o que for nossa que legal Ian e eu estou aqui percebendo um negócio também nisso que você falou agora de que feedback não necessariamente ele é formatado né feedback não é só aquilo que é a hora que a gente pede para as pessoas você pode me dar um feedback de como foi né manda não né é dentro é dentro no momento da entrega se a pessoa você está tendo feedback toda hora que a pessoa está interagindo com você mas às vezes a gente não está não está anotando né mentalmente não está realmente aprendendo está está deixando passar e aí você tem todo esse cuidado de não deixar passar nenhum nenhum feedback e ter essa humildade de aprender de se dispor a fazer duzentas vezes um negócio para depois disso dizer não acho que achei o caminho eu acho assim aproveita o início me deixa tranquila me deixa tranquila tem um podcast cara que é fenomenal que depois vou compartilhar com você mas é é dos fundadores do Airbnb é um dia que eu vi a no Masters of Scale então você que gosta do assunto escalabilidade o Reid Hoffman que é o cofundador do LinkedIn ele tem um podcast que se chama Masters of Scale os mestres da escalabilidade um dos primeiros episódios é com a galera do Airbnb e aí uma dos mantras desses grandes empreendedores que criaram negócios gigantescos escaláveis é que tudo para ser escalado precisa ser feito da maneira não escalável no início então para você escalar você precisa chegar no limite onde a gambiar as coisas manuais já não estão mais funcionando aí você cria um processo você cria um software você cria pontos escaláveis e aí para vocês entenderem o Airbnb é o que é porque no início os fundadores iam na casa da galera tirar foto já não contrataram uma equipe de 400 pessoas espalhadas estrategicamente nas principais capitais não brother não tem jeito você vai você tem que entender que agora é a sua hora de tirar foto então tire foto tire foto com carinho faça as coisas bem feitas bote amor na parada porque é a partir daí que você vai começar a identificar primeiro se essa parada vale a pena você botar sua energia e dedicação se é quando você varre o chão e você ainda está com uma energia alta você vê porra isso vale a pena seguir em frente seja humilde nunca perca a humildade porque a humildade é a grande característica dos sábios você vê todos os maiores sábios do mundo eles têm uma característica em comum que quanto mais sábio mais humilde você fica então nunca deixe a soberba crescer se torne arrogante e aproveite esse momento único de ouro que é o momento onde você não está grande ainda porque talvez isso nunca volte uma vez que você se torne grande e aí agora você tem mais tempo você tem mais possibilidade de cuidar com carinho de todo mundo que está aí na sua volta então aqueles três clientes dez clientes aqueles mil seguidores aqueles cinquenta views no vídeo você só vai ter agora se você continuar com o seu projeto com a sua jornada então aproveita esse momento para ter essa presença bem próxima e aí depois você vai criando processos fazendo equipe criando uma cultura as pessoas que trabalham com você vão estar embedadas por essa paixão por esse propósito e aí você vê um monte de história linda de empresas que conseguiram crescer nessa direção beleza? beleza então gerou valor aí? muito a gente diz que foi uma aula concordo é sempre esse homem aqui até hoje toda vez que ele abre o boca sai uma aula o homem fala trinta segundos e sai uma aula é um negócio impressionante valeu querida muito obrigado ó sucesso voe com o seu projeto galera se vocês curtiram aí bota o comentário se vocês tiverem perguntas sempre vai colocando eu vou fazer várias dessas porque eu acho que é a melhor forma da gente gerar valor eu posso até pegar um tema começar a falar aqui mas quando vocês trazem tópicos assim eu acho que fica mais concreto e a gente consegue gerar aí valor para todo mundo que está ouvindo então eu abri hoje uma caixinha lá no stories perguntando quem quer participar desse tipo de troca que eu estou fazendo uma lista já tem bastante gente mas eu vou chamando né então bota lá o nomezinho quem quiser ou me manda o direct aí que eu vou botando lá na lista obrigado a presença de todos grande Edu aí Marcelo Léo Fátima galera aí em peso Carina Lia Paulino Henriquezão o Kiane muita gente aí vários rostinhos conhecidos muito obrigado pela presença de todos e vamos manter essa pegada ó quinta-feira eu devo fazer mais uma tá eu vou ver aqui em nível de energia também tem que porra comparecer aqui com minha belíssima né a gente está numa pegada de assistir algumas séries mais à noite para desconectar também mas acho que essa troca é isso eu adoro fazer também então eu me amarro espero que tenha gerado valor para todos mandem pergunta estou aí respondendo o máximo que der tá e tamo junto obrigado de novo Ivi aí pela sua transparência eu agradeço muito muito Ian pela sua disponibilidade e assim sucesso aí seus projetos pessoal aproveita quando tem coisa nova aí que sempre vem uma coisa mais incrível que a outra vamos lá vamos junto obrigada Ian obrigada excelente querida obrigada tamo junto hein beijo valeu galera tchau tchau